O que é isso? Ora, ora, que coisa estranha. Tem cheiro de tecnologia. O que é essa telinha? Ah, esse mundo atual é tão estranho. Bom, vocês devem me conhecer, né? Eu sou o lobo do bem. Isso mesmo. Já fui chamado de lobo mau tempos atrás. Mas hoje eu só faço bem. Isso. E vim aqui contar para vocês uma história. Uma história de uma querida amiga minha. Chapeuzinho Vermelho. Vocês conhecem? Isso mesmo. A Chapeuzinho Vermelho. E uma linda tarde foi levar doces para a sua vovózinha. Ela com o seu chapéu. Olha como esse chapéu era lindo. E com a sua cesta. Nessa cesta tinha muitos doces e frutas. E ela levava esses doces lá para a vovó que estava muito doente. No caminho eu a encontrei. E eu pedi para ela ir pelo outro caminho. É. A mamãe dela disse para ela ir pelo caminho das pedras. Mas eu como era muito inteligente a convencer e ir pelo caminho da floresta. Então corri até a casa da Chapeuzinho Vermelho e bati na porta. Toque, 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 toque. A vovó perguntou quem é. E eu falei, a Chapeuzinho Vermelho. Ela, muito ingênua, acreditou que eu era o Chapeuzinho Vermelho. Quando eu entrei, ela abriu a porta e eu... Engoli ela todinha. Ela veio para aqui na minha barriguinha. Então, peguei o Chapeuzinho da vovó. Coloquei o Chapeuzinho. O cachecol. E deitei na cama da vovó. E lá estava ela. Chapeuzinho chegando, cantando aquela musiquinha. E ela bateu na porta três vezes. Toque, toque, toque. E eu disse, quem é? Ela disse, a Chapeuzinho, vovó. Então eu falei, pode entrar. Quando ela entrou, ela me fez várias perguntas. Achei até que ela tinha desconfiado. Ela perguntou por que minha orelha era tão grande. Ela perguntou por que meus olhos eram tão grandes. E ela perguntou por que meu focinho era tão grande. Mas consegui enganá-la. E o que aconteceu? O caçador apareceu e tirou a vovó da minha barriga. Logo após me recuperar, eu pedi muitas desculpas. Tanto para a vovózinha, que estava dentro da minha barriga. E para a Chapeuzinho. Me arrependi de tudo que eu fiz. Hoje, moro aqui com a Chapeuzinho. Sim, essa aqui é a casa da Chapeuzinho. Moramos todos juntos. Chapeuzinho, a vovó e a mamãe da Chapeuzinho também. E agora, toda vez que eu vou passear, na verdade nem posso passear mais, né? Esse tal de Covid aí nem me deixa mais dar os passeios pela floresta. O único lugar que eu vou é para o supermercado. E agora, a mamãe da Chapeuzinho já está pedindo para eu ir. É melhor eu me preparar. Tchau, tchau!